o governo está aqui no no caso da cita o texto que o ptp como tu não achaste e aí a cita-feira não é tão melhor que é muito tempo possível a questão é que é que é o presidente Eu não tenho que mover muito mano Mesmo a sério F*** Qual é a chance? 6? 6 Como é que eu saio isso? Fecha, fecha, fecha Fecha, fecha F*** 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 Ele está a bater a porta digas Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá F*** 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 Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo